Você está conversando com o ex-meu, Lucas Pedrosa. O mercado é competitivo, Fernanda. Fala aí. Ele é competitivo. A notícia que a gente tem hoje para trazer para o torcedor vascaíno é que, de tantos nomes que foram especulados e ventilados aí na imprensa, apenas dois, de fato, o Vasco entrou em contato. E um deles a gente trouxe hoje de forma exclusiva, que é o técnico Luiz Castro. Por intermediários, a diretoria do Vasco entrou em contato com ele para saber as condições, para saber se ele tem interesse no projeto esportivo do Vasco e vai aguardar essa resposta do Luiz Castro, que também negocia com o Santos. Inclusive, o representante dele está no Brasil e isso também facilitaria as conversas do Vasco com o Luiz Castro. É uma tentativa, é um treinador que custa caro, sim, mas vale lembrar que o Vasco da Gama tem um processo de otimização da sua folha salarial. Por exemplo, posso citar aqui para vocês, Rossi Galdames e Rojas, que não ficam para o ano que vem, eles custam para o Vasco mensalmente cerca de R$ 1,5 milhão. Então, quando as pessoas falam que o Luiz Castro é muito caro, caro é a folha salarial do Vasco e não entrega nada. E o outro treinador é o Pedro Caixinha, que era do Red Bull Bragantino, fez um baita de um trabalho em 2023, em 2024 não conseguiu ser esse treinador que foi em 2023, perdeu peças também, mas é um nome que agrada muito ao Vasco da Gama. Por quê? Porque eles falam a língua portuguesa, eles já trabalharam no futebol brasileiro, a bagagem, são modernos, não ficam presos a um esquema tático, têm repertório tático e entendem também o que é o futebol brasileiro. Então, esses dois nomes hoje são os nomes que, de fato, o Vasco fez contato. Muito bem, você quer saber qual que o Pedrosa prefere? Vai lá no canal do Pedrosa no YouTube, segue no Instagram no YouTube, que ele vai dar a opinião dele lá no canal dele. Pedrinho tem prioridade no mercado, Felipe Loureiro chamou a atenção, Evangelos Marinaques, bilionário grego, quer comprar o Vasco, mercado da bola e muito mais. Já quero aqui, fala galera, prestar as minhas condolências, os meus sentimentos, a nossa equipe aqui também, ao treinador interino do Vasco, Felipe Loureiro, que demonstrou em sua atitude comprometimento. Tinha todas as razões e motivos ontem para nem realizar o seu primeiro dia de treino, após ali a perda de um familiar, seu irmão Alexandre, na madrugada de segunda para terça. Ele que recentemente perdeu o seu pai, vive um momento aí conturbado, triste, familiar, porém mostrou compromisso. Foi ao CT Moacir Barbosa e realizou os treinamentos e após isso foi ao enterro do seu irmão. Então, detalhe que chama muita atenção, principalmente demonstrando o quanto está comprometido. Isso mexe com os jogadores. Isso dá uma aula para os jogadores nesse momento, que precisa desse comprometimento, dessa entrega para esses três últimos jogos. Apesar de basicamente enfrentar clubes que vão estar ali desinteressados pelo campeonato, mas que não vão facilitar. Eu acredito que o Atlético Goianiense, o Atlético Mineiro, independente do que acontecer na final, e o Cuiabá não vão vender barato três pontos. Então, é o Vasco fazer a sua parte, aproveitar o fator São Januário e pegar esse exemplo aí do Felipe. Compromisso, comprometimento. O Felipe já chega chamando a atenção, além desse exemplo, como também mudando forma tática, dando oportunidade para jogadores da base, sacando os jogadores que não estavam correspondendo. E vamos agora aguardar a resposta no próximo sábado do jogo contra o Atlético Goianiense. Outro fator importante, para a gente mudar aqui de assunto, falar sobre treinador do Vasco. Após aí os três jogos que o Felipe tem como interino, o presidente Pedrinho tem prioridade em formação do GE. O Vasco irá priorizar o mercado brasileiro por técnico e reforços. O clube prega cautela com estrangeiros, que podem ser considerados apostas. Depois de algumas experiências em relação ao mercado, em relação a reforços na última janela, como, por exemplo, Capasso, Esforza, Oregiano, Jean Davi, Máxim, Domingues. E nesse momento, o mercado estrangeiro está inflacionado para a transferência, apesar dos salários geralmente mais baixos. Mas a questão é que o mercado brasileiro tem jogadores atuando aqui na competição nacional que, óbvio, tem espaço no Vasco. Eu acho que agora é um trabalho dos scouts, é um trabalho do Pedrinho e do Marcelo Santana ter criatividade no mercado para poder contratar esses reforços. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, em relação a treinador, existe alguns nomes sendo ventilados. E um nome que está muito forte no momento. O primeiro nome que agrada a diretoria é o treinador Cuca. O Cuca, que é também sogro do Hugo Moura. O Hugo Moura é genro do Cuca. Outro detalhe, outro técnico que já agrada o Pedrinho, que não vem fazendo um bom trabalho no Cruzeiro, é o Fernando Diniz. Mas o Fernando Diniz, até implementar a sua filosofia, até implementar o seu futebol, demora. Demora. Não é do dia para a noite. E eu acho que não combina, particularmente, sinceramente, eu acho que o trabalho do Diniz não combina muito nesse momento com o elenco que o Vasco tem, ou o elenco que vai vir para a próxima temporada. Eu acho interessante um dos nomes mais fortes no momento é o Renato Gaúcho. Não deve renovar o seu contrato com o Grêmio para a próxima temporada, ficando livre no mercado. É um dos nomes fortes aí para assumir o Vasco. Até porque a prioridade do Pedrinho, como nós trouxemos aqui na informação, é um treinador brasileiro. É um treinador que atue no futebol brasileiro, também para reforços. Falando nisso, a gente tem informação sobre o Isidro Pita. O Cuiabá deve começar a ouvir propostas pelo jogador, pelo atacante de 26 anos. O Cuiabá, que basicamente, aliás, e matematicamente, já está rebaixado para o próximo Brasileirão. O detalhe é que o diretor executivo Marcelo Santana já buscou informações sobre o atacante com a staff do atleta para preparar uma proposta ao Cuiabá. Detalhe importante é que o jogador tem um salário na casa dos 150 mil reais. Não um salário, podemos dizer assim, exagerado. Eu acho que uma proposta nesse momento é interessante, uma boa proposta, e o Vasco correr na frente. Porque existem outros clubes interessados. O nome dele foi especulado no Santos, Fluminense, Flamengo. então o Vasco precisa correr na frente. É um jogador interessante para disputar ali a posição com o Verrete. Então o Vasco já deve apresentar uma proposta formal pelo jogador logo, logo. Outro detalhe, mais um jogador na barca, estou falando de Juan Esforza, que tem sido oferecido por intermediários a clubes da MLS, a Liga de Futebol dos Estados Unidos. O volante argentino perdeu espaço no Vasco e busca por maior minutagem. Caso chegue a alguma proposta considerada vantajosa, o Cruz Maltino não irá operar em opor em liberar o jogador. Informação que veio do nosso amigo Joel Silva. Portanto, o Juan Esforza deve ser mais um na barca do Vasco. Agora, vamos aqui falar sobre bilionário grego, o Evangelos Marinaques. É o principal interessado na compra da SAF do Vasco. A prioridade de Evangelos Marinaques nesse momento é a compra do gigante da colina. O grego que tem uma fortuna avaliada em 3,7 bilhões de reais, quase 22 bilhões na cotação atual. Um detalhe é que tudo isso também deve ser observado, preparado com muita cautela. Eu sei que há necessidade do Vasco se fortalecer financeiramente para a próxima temporada. Porém, temos que ter muita cautela e muito cuidado com a euforia para não acontecer com a frustração que aconteceu com a última empresa, com a 7,7,7. Detalhe que o torcedor muitas das vezes comenta em relação ao que aconteceu com o Vasco e cobra. E cobra. Então, a gente tem que ter muita cautela. O Pedrinho vai ter que ter muito carinho em relação a essa parte. a gente sabe que existe o desejo, a vontade do grego é comprar o Vasco nesse momento. Então, tem que sentar a ter reuniões, negociação, tudo isso acredito que já para o início do ano já vai começar a ser solucionado, encaminhado. Essa é a questão. Tendo mais alguma atualização ou informação, vamos trazer no vídeo da tarde para você, torcedor, cruzmaltino. Tendo mais